Dá uma tocada com a patele, viu? Nas caras. Dá uma uma aí pra patele pra gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Não fez o fim? Não vai ter aquele fim, meu. A CIDADE NO BRASIL Essa aqui tá aí, ela afina melhor os bordões, velho. Dessas rí, feio. A outra meio que... Ela, pô. Despoio, não sei porque, mas... Ficou legal. Tá mais um clima de bom, que eu não tava fazendo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL